O Vale do Taquari foi uma das regiões mais afetadas pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Com mais de 30 municípios, as cidades ainda se recuperavam das fortes chuvas que causaram estragos no ano passado. Em fevereiro deste ano, a nossa equipe esteve em Mussum para mostrar um plano de ação do Governo Federal de Reconstrução. Só para se ter uma ideia do tamanho da tragédia, todo esse espaço onde a gente está ficou submerso. O Rio Taquari subiu 30 metros. Ainda dá para ver a marca do nível onde a água chegou. A água passou arrastando tudo o que tinha nas margens. Um rastro de destruição, inclusive parte dessa ponte. Cinco meses depois, a cidade ainda tenta se recuperar. Voltando agora, três meses depois, a situação aqui em Mussum está muito pior. Todas as casas na margem do Rio Taquari foram destruídas pela água. Sem moradores, sobraram apenas escombros e muito entulho. Todo mundo perdeu as coisas, não deu para tirar nada, porque foi tão rápido que a enchente não dava para tirar as coisas. Porque se não tirava tudo e a metade das coisas que o cara tirava, quebrava tudo. Se era o guarda-roupas, as coisas, aí quebrava tudo. Então, eu peguei o que deu para pegar e eu peguei aqui, no prédio ali atrás, para se livrar da enchente ali. O ministro da Reconstrução visitou a área atingida. Paulo Pimenta garantiu o empenho do governo federal na reconstrução das casas. A prefeitura já adquiriu, através da desapropriação, terrenos em áreas seguras. Já há a destinação do recurso, por conta da defesa civil, para a construção de cerca de 180 casas aqui no município. Mais um outro grupo de casas que será construído em parceria com o governo do estado. E agora nós estamos vendo, com a defesa civil, como que o governo federal pode ajudar também na parte da infraestrutura urbana. Criar as condições de habitabilidade desses terrenos, para que o mais rapidamente possível a gente possa ter o início da construção das casas. Habitação e também infraestrutura. Estradas de acesso, ruas. Praticamente toda a cidade de 5 mil habitantes foi devastada. É justamente essa linha, a gente somar forças com o estado, com a união, para a gente conseguir superar cada etapa desses projetos, desses programas. Principalmente naquilo que vai ao encontro da reconstrução das casas destruídas, onde não é só a casa que a gente tem que pensar, mas sim todo esse contexto de infraestrutura e de vencimento de cada uma das etapas, de acesso, de terraplanagem, enfim. Supressão de vegetação, tudo que envolve esse contexto. E também na questão de outra demanda que nos preocupa muito, que é salvar as empresas. Salvar os empregos, conseguir preservar o funcionamento econômico da região, para evitar até um outro colapso, que além de econômico também seria social, caso isso não ocorresse. Então agradeço também até as linhas de crédito que já foram divulgadas, que vem ao encontro daquilo que solicitávamos, e vai ser fundamental para esse reerguimento, para esse processo de recuperação das empresas. E também nesse alinhamento que nós estamos chegando, para a gente conseguir avançar nessa pauta habitacional, onde já desapropriamos algumas áreas de terra e precisamos pensar principalmente na infraestrutura e na celeridade que a gente possa dar para esse programa. A gente aprovou no final do ano passado um bom plano aqui de construção de moradias, mas nós vamos revisitá-lo e eu acredito muito que é possível a gente reavaliar os custos do metro quadrado e incluir um recurso para ajudar o prefeito a fazer infraestrutura e executar essas moradias tão necessárias à população de Mussum.